Então pessoal, trazendo para vocês aqui uma proposta onde você vai ganhar dólares simplesmente abrindo caixinhas. Então para saber como você utilizar essa plataforma, saber como você vai ganhar esses dólares que aparecem aqui e como sacar, então assista esse vídeo até o final para que você possa estar por dentro de tudo. Vamos para o vídeo. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso conteúdo. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para que você possa receber a notificação quando os nossos conteúdos forem subidos aqui para o canal. Então, o primeiro passo para você fazer parte dessa plataforma é você fazer o seu registro. Então para fazer o registro, você vai clicar no link que está na descrição. Você vai vir até essa página aqui, onde tem esse helicópterozinho. E você vai clicar aqui em Create Free Account. Aqui você vai colocar o seu username, que é o seu nome de login, o seu e-mail, a sua senha. E aqui você vai resolver esse captcha e vai clicar em Create Account. Clicou aqui em Create Account, você vai estar criando a sua conta e você já vai poder fazer login na plataforma. Então depois de feita a conta e estando logado na plataforma, você pode navegar aqui pelos menus laterais. A cada uma hora você vai ganhar 5 coins. Quando você faz o registro, se não me falha a memória, você ganha 40 coins já de início. Para você já iniciar abrindo as caixinhas, você vai ter 40 coins, que é 40 chances de abrir aqui essas caixinhas. Cada caixinha dessa aqui, ela vem com XP, vem com novos coins e vem com dólares. E outras caixas vem vazia. Então você vai abrindo as caixas e o que vem nessas caixas, se for dólar, ele vai aparecendo aqui no valor. Se for coins, ele vai aparecer aqui, aumentando os coins que você tem. Cada coin equivale a uma oportunidade de abrir uma caixinha. Você vai abrir e ganhar também tickets. Os tickets servem para o sorteio. Nós já vamos mostrar cada função dessa. Então, depois que você usou as suas caixinhas, todas as suas caixinhas de brinde que você recebeu, se não me falha 40 e poucas caixinhas, aí você vai aguardar uma hora. A cada uma hora você pode estar coletando mais 5 coins. Aí você clica ali, resolve o captcha, clica aqui em validar, clica em claim free coins. Clica aqui em ok. Aí eu volto para cá, para o meu menu central. Então, observe que agora eu tenho 5 coins. 5 coins são 5 oportunidades de abrir 5 caixinhas. Depois que eu usar essas caixinhas, aqui no cronômetro vai começar a contar novamente. Na verdade, já começou a contar. Depois de uma hora, eu posso estar coletando mais 5 caixinhas aqui. É necessário entrar de 1 em 1 a hora para coletar essas caixinhas. Aí nós vamos abrir aqui as caixinhas só para mostrar para vocês como funciona. Eu clico aqui na caixa. Observe que eu ganhei mais 8 coins na primeira rodada. Clico de novo. Ganhei. Mais XP. Já tem 82 XP. Vamos clicar aqui em coletar. Nessa caixa não veio nada. Vamos para a próxima. Mais 2 XP. É 84. Nessa também não veio nada. Mais 3 XP. Foi para 87. Ganhei 4. 0,04 centavos de dólar. Observe que o meu saldo aumentou aqui. Mais 1 XP. Foi para 88. Nenhuma opção. Mais 2 XP. Foi para 90. Veio vazia essa. Mais 0,09 centavos. Coletamos aí. Ele adiciona aqui o nosso saldo. Mais 1 XP. Pronto. Agora. Nós. Podemos coletar mais 5 caixinhas. Quando completar. Uma hora aqui. Vamos lá para os detalhes. Aqui você tem a parte. Dos seus indicados. Né. Free Ends. Onde você pode pegar aqui o seu link. De indicação. E está convidando pessoas. Para que você possa ganhar. 10 XP. Por cada referência. Mais 50%. Das ofertas. Que eles estiverem produzindo. Mais. 1 Coins. Por dia. De cada um desses indicados. Aqui você tem os coins. EARN Coins. Você pode também. Ganhar mais coins. Fazendo oferta. Aí você vai entrar no site. Vai preencher lá o formulário. Pedir o que eles querem. Que preencher. E aí você vai ganhar. 17 Coins. Escreva-se. Para um voucher. Então aqui você vai ter um monte de atividades. Que você pode fazer. E você vai estar ganhando mais coins. E você vai poder. Estar utilizando ali. Mais. A oportunidade de abrir caixinha. Então tem vários aqui. Tem os joguinhos aqui também. Tem um monte de coisa aqui. Que você pode. Baixar. Ou se inscrever. E você vai ganhar. Mais. Coins. Para poder você abrir. As caixinhas. Então aqui tem as ofertas. Tem aqui as pesquisas. E tem aqui free. A cada uma hora. Você recebe. Cinco coins. Além dos coins. Que você recebe. Quando você abre as caixinhas. O ticket. Na parte do ticket. Cada vez que você. Entra ali no. No jogo da caixinha. Você coleta os coins. Você. Abre caixinha. Nas caixinhas. Pode vir tickets. Observe aqui. Que eu já tenho quatro tickets. Você vai abrindo. Vai vindo dólar. Vai vindo ticket. Vai vindo XP. E vai vindo coins. Que são mais oportunidades. De abrir novas caixas. Então cada ticket. Que você ganha. A sua chance de ganhar aqui. É bem maior. Então aqui nós temos. O primeiro prêmio. O primeiro prêmio. É 500 dólares. O segundo. 200 dólares. O terceiro. 150 dólares. O quarto. 100 dólares. O quinto. 50 dólares. O sexto. Mil coins. O sétimo. 750 coins. O oitavo. 500 coins. O nono. 250 coins. E o décimo. Final. 100 coins. Então além de você. Estar ganhando. Dólar. Participar. E ganhar dólar. Você pode participar também. E ganhar coins. Então aqui estão. Os últimos dez ganhadores. Que ganharam dólares. 500 dólares. 200 dólares. 150 dólares. 100 dólares. 50 dólares. E aqui. Mil coins. 750 coins. 500 coins. 250 coins. 100 coins. Então além de você participar. Da abertura das caixas. Para você ganhar. Dólar. Aqui. Você também vai estar. Participando aqui. Dos sorteios. Quando você ganha os tickets. E aí você vai participar. Dessas premiações também. E agora. Nós temos aqui também. Os níveis. Né. Antes de nós falarmos de saque. Observe que eu já estou próximo. De chegar no próximo nível. Estou no nível zero. Aqui no nível zero. Vamos traduzir aqui. Para ficar mais. Mais tranquilo. E a gente. Ó. Aqui no nível zero. É. Um bônus por hora. De cinco coins. Que é da máxima. De 0.25. Ou seja. Cada. Rodada ali. Que eu abro a caixinha. O máximo. Do máximo. Que eu posso ganhar. É 0.25. Por caixinha aberta. Aqui. O limite de saque diário. É. De cinco dólares. Então. Eu só posso sacar. Cinco dólares diários. Se de repente. Eu ganhar mais. Eu não tenho como. Sacar. Porque o limite de saque. É de cinco dólares. No nível um. Ou no nível zero. Como eu estou ali. Próximo de chegar. Ao nível. Do nível um. Né. Vocês viram que eu tenho. 91 XP. Então. Falta. 9 XP. Para eu chegar aqui. No nível dois. Ou no nível um. Eu estou no nível zero. Aqui no nível um. Eu vou ganhar. No máximo. Até 0.50. Por rodada. E agora. Não vai ser mais. Dez coins. Que eu vou ganhar. A cada hora. Ou. Não vai ser mais. Cinco coins. Que eu vou ganhar. A cada hora. Vai ser dez coins. A cada hora. E. O limite de saque diário. É. De dez dólares. E aí. Sucessivamente. Nível dois. Até dois reais. Por. Dois dólares. Por abertura de caixinha. E quinze coins. Por hora. Aqui. Já é três dólares. Que pode vir em cada caixinha. E. Zero ponto. Ou. Vinte coins. A cada. Uma hora. E aí. Vai aumentando. Até o quinto nível. Que é cinco dólares. Até cinco dólares. Por abertura de caixinha. E. Trinta coins. A cada uma hora. Então. Quanto mais. Você abrir caixinha. Mais. Você vai ter a chance. De. Subir de nível aqui. Então. Os coins. São gerados. De hora em hora. Você também pode. Clicar aqui. Como ganhar XP. XP mostra seus pontos de experiência. Acumulando. Como membro. Do. Helicop. Heli Drops. A cada. Sem XP. Seu nível aumenta. Em um. Até. O nível cinco. Você pode ganhar. Até. Quinhentos XP. Você pode ganhar. Por caixa de abertura. E convidando. Referências. Certo. Então. No mais. É isso aí. Oh. Esqueci. Do detalhe mais importante. Que é a parte do saque. Né. Então. Vamos. Tirar aqui. A parte da. Aí. Você pode clicar aqui. Clicar aqui em cima do valor. Todos os valores. Que você vai ganhando aqui. Por abertura de caixinha. Vamos voltar aqui. Você vai abrindo as caixinhas. Os valores. Vão sendo acumulados aqui. Você clica aqui. E aí. Você vai saber. Vai ver aqui. O meu saldo. Que é cinco pontos. Sessenta e cinco dólares. Aqui. Você vai ver. A parte de baixo. Os métodos. De. Retirada. O PayPal. O mínimo de retirada. É vinte dólares. No Pay. O mínimo de retirada. É de cinquenta dólares. Bitcoin. O mínimo de retirada. É vinte dólares. Só que não tem saldo no momento. Quando vocês visualizarem isso aqui. Esse negocinho vermelho. É porque não tem saldo no momento. Em Litecoin. Certo? Por exemplo. Eu já alcancei o limite de saque. De Dogecoin. Porém não tem saldo em Dogecoin ainda. Mas. A gente deve ficar de olho aqui. Porque a qualquer momento. Eles podem carregar. Da mesma forma. O Tron. Não tem saldo em Tron. Porque como. Dogecoin Tron. São os valores menores de saque. Então. As pessoas. Elas retiram. A maior quantidade. Em Tron. Então. O saldo termina. Zerando. Rapidamente. Então. Bitcoin é vinte dólares. Dash. Também vinte dólares. E. Teacher. O SBT. É igual. Também a. Cem dólares. Mínimo de retirada. Então. Aqui. Você alcança o mínimo. E aí. Você vai estar. Sacando. Numa dessas modalidades. Aqui. Que vocês podem. Visualizar. Então. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Né. Se você gostou. Dessa oportunidade. Deixe o seu comentário. Se você já conhecia. Também. Deixe o seu comentário. Aí abaixo. Se você já tem. Também. Prova de pagamento. Dessa plataforma. Você vai deixar. Tchau. 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 Tchau.